Um alemão foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Igarapé, na Grande BH. Ele era procurado por usar recursos doados pelo Consulado da Alemanha e viajar com o dinheiro. O homem foi abordado andando pela BR-381. Manfred Lebenzig, de 50 anos, disse que não fala português. Mas ao tentarmos conversar com ele, nos chamou de idiotas e fez gestos obscenos. De acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o estrangeiro está há cinco meses no Brasil. Ele enganava o consulado alemão quando pedia ajuda para voltar ao país de origem. Pede um dinheiro para voltar para a Alemanha, gasta o dinheiro todo e volta a ser andarilho nas rodovias. O consulado já tem o nome dele, a identidade dele e essas várias queixas por uma falsidade ideológica propriamente dita. Manfred é formado em Biologia e Química. Pelo passaporte dele, foi possível saber que recebe a ajuda social do governo alemão. O estrangeiro já teria aplicado este mesmo golpe para ir ao Egito e gastado 1.800 dólares, 5.500 reais, em viagens pelo Brasil afora. A última cidade onde esteve foi Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Ainda segundo a PRF, o gringo se preparava para ir a outro país. O planejamento dele é ir para a Venezuela, fazer o mesmo crime.